Olá, começa agora mais uma edição do programa TV UAB. Veja os destaques. 13ª Marcha contra a Corrupção e pela Vida é lançada na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí. OAB Piauí promove seminário de prestação de contas eleitorais. E mais, CAAP se prepara para mais uma corrida do advogado. Aconteceu na semana passada, no plenário da OAB seccional Piauí, o lançamento da 13ª Marcha contra a Corrupção e pela Vida. Veja na reportagem. Foi lançada nesta sexta-feira, 18 de julho, a 13ª Marcha contra a Corrupção e pela Vida. O evento aconteceu no plenário da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí. A corrupção tem sido um dos piores males que atingem o desenvolvimento, a dignidade humana. E o nosso Brasil, o nosso Estado Piauí, não pode curvar-se, não pode permanecer nessa situação. Por isso, a OAB dará todo o apoio, sempre vem dando. E, inclusive, já lançamos, tem há menos de um mês, lançamos aqui um trabalho voltado ao combate à corrupção eleitoral, no sentido de recebermos denúncias da população. E já temos recebido essas denúncias. Somam-se 15 denúncias que foram encaminhadas ao Ministério Público Eleitoral. E essas denúncias, queremos crer que poderão ser o início de um trabalho muito bom em prol da transparência nas eleições. A Organização da Marcha é uma iniciativa da Força-Tarefa Popular e tem como objetivo contribuir para a conscientização da sociedade para a participação direta na fiscalização dos gastos públicos, visando ao controle e combate da corrupção. A gente já tem percebido muita mudança, inclusive, não só a nível de Piauí, como a nível de Brasil, a nível de mundo em relação ao nosso trabalho. Os resultados também têm sido muito estimuladores de continuar essa luta. Obras que estavam no papel e que nós chegamos e não encontramos, elas passaram a vida, como poços tubulares que passaram a dar vida, principalmente nesse período de seca, foi muito importante, escolas, calçamentos, também que nós trouxemos para a realidade com nossas denúncias. E a gente está demonstrando que, sem derramamento de sangue, numa luta pacifista, de enorme envolvimento emocional e de dedicação física, de sofrimento, caminhar 20, 38 quilômetros num dia é uma coisa muito forte para quem está acostumado a viver na cidade. Então a gente está demonstrando com o nosso sofrimento que há possibilidade de crença no ser humano e essa crença faz nos ter certeza que o combate à corrupção vai vigorar, porque o ser humano, nós vamos convencer que é muito mais auspicioso ser honesto do que enveredar pelo caminho marginal da corrupção. Além do apoio da UAB Piauí, a realização do evento contou com a colaboração de diversos sindicatos de classe, instituições religiosas e sociedade em geral. Essa marcha é muito importante porque ela estimula a conscientização das pessoas no dia a dia, no município, no estado e no país, a conhecer os recursos públicos, conhecer o orçamento, conhecer o que é arrecadado e como é que é gasto o dinheiro público. E a partir daí poder também verificar se há ou não desvio de recursos públicos. Então nesse sentido é muito importante porque é de fato uma ação educativa no combate à corrupção. Essa marcha representa a conscientização da população de que os recursos públicos têm que ser aplicados naquilo que de fato vem atender as necessidades da população, questão da saúde, educação, moradia. E que esses recursos, eles não devem ser esquecidos porque garante a vida, o sustento, o futuro de centenas de milhares de pessoas. E esses recursos são destinados dos impostos que cada um paga e esses recursos têm que retornar em serviços. E essa marcha tem esse papel de conscientizar as pessoas. Em 13 anos de realização, a marcha completa cerca de 2.800 quilômetros percorridos a pé. Em 2014, o evento acontecerá de 22 de julho a 5 de agosto, com percurso do município de Queimada Nova a São João do Piauí. Bom, a rota se dá porque nós já fechamos quase todas as rotas aqui de Teresina próximas, cidades pertas. E por conta de que são cidades próximas, uma das outras, a gente faz em 100 quilômetros 4 cidades. Aqui no Norte a gente faz 11 cidades em 100 quilômetros. Então é por conta disso. E outro fato que é importante assaltar é porque está na zona da seca. Nós estamos dando prioridade às áreas que estão com seca porque nós estamos trabalhando a questão de fiscalizar a gestão e os recursos destinados à convivência com a seca. Salve, salve! Nós não somos deputados, nós não somos vereadores, nós não temos força política. Nos termos tradicionais, nós não temos recursos grandes. Nós somos seres humanos, cidadãos comuns que fazem coisas que eram para ser comuns. O extraordinário é que nós fazemos coisas que deveriam ser comuns. Aspectos contábeis e jurídicos para as eleições de 2014. Esse foi o tema do seminário sobre contas eleitorais que aconteceu essa semana no auditório da UAB Piauí. Detalhes na matéria. No auditório da Ordem dos Advogados do Piauí, estudantes de Direito, Ciências Contábeis, advogados e interessados participaram do seminário de prestação de contas eleitorais promovido pela Ordem Piauiense, o Conselho Regional de Contabilidade e Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. O nosso objetivo é orientar profissionais da advocacia, da contabilidade, mas também candidatos, representantes de partidos, representantes de coligação, estudantes de direito e de contabilidade acerca da prestação de contas. Hoje, a cada dia está mais técnica, mais pormenorizada. A Justiça Eleitoral tem cobrado, inclusive, prestações de contas parciais e uma prestação de contas final, tudo demonstrando que, efetivamente, o que nós desejamos são eleições limpas e o mais transparentes possível. Velando pela prestação de contas adequada e por uma fiscalização em contrapartida da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, o objetivo também alcançado é termos eleições mais limpas e mais transparentes, que é o desejo de todos nós, cidadãos brasileiros e dessas entidades que realizam esse evento. Com tema Aspectos Contábeis e Jurídicos para as eleições de 2014, o seminário trouxe esclarecimento sobre a Resolução 23.406 do Tribunal Superior Eleitoral. O Conselho Regional de Contabilidade sempre foi envolvido com a área de prestação de contas e agora, com a exigência da resolução, que tem que ter a assinatura do profissional de contabilidade, a constituição de um advogado, então a coisa, o círculo fechou. E o TRE na parte da fiscalização e na parte também do exame das prestações de contas e o futuro julgamento. Bom, nós vamos falar especificamente sobre as questões legais no processo de prestação de contas. Significa o quê? Qual a importância do advogado nesse processo, que experiência ele vai repassar para a assessoria da campanha. É que além da assessoria em relação aos processos de registro de candidatura, de propaganda ou até mesmo de cassação, o papel do advogado agora reconhecido por meio de uma resolução do TSE é fundamental para antecipar eventuais problemas. Então ele funciona assessorando o candidato antes de arrecadar recursos, no momento de realizar gastos e assim impedir qualquer irregularidade na prestação de contas. Da mesma forma que o advogado, o profissional contábil agora tem a sua participação exigida pela resolução desde o início da prestação de contas e o trabalho desses dois profissionais é que vai dar uma maior segurança e garantir uma maior lisura do que está sendo informado à justiça eleitoral. E com isso acredito eu que nós vamos ter ainda mais contas aprovadas, um processo eleitoral mais transparente que expresse de fato o que aconteceu nas campanhas. A prestação de contas deixará de ser uma peça fictícia. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade, que fez a abertura do seminário, destacou a importância da realização do evento dado início à campanha eleitoral. A importância dessa parceria do OAB e do CRC, que não é de hoje, então a gente vem sedimentando essa parceria cada vez mais, é exatamente em busca nesse processo de eleições limpas, da transparência da aplicação dos recursos. Então hoje com obrigatoriedade nas prestações de contas, tanto da assinatura do profissional contábil quanto da assinatura do profissional da advocacia, ganha o controle, ganha a transparência, ganha a sociedade. Então por isso que esse evento é de extrema importância, porque nós vamos estar passando todas essas informações, nós vamos estar orientando, tirando dúvidas, discutindo, juntamente com o TRE, para que a gente possa estar fazendo prestações de contas cada vez mais adequadas e consequentemente cada vez mais transparentes e corretas. No próximo bloco, terceira corrida dos advogados acontece dia 3 de agosto. A Caixa de Atenção A Caixa de Assistência dos Advogados do Piauí e a CAAP prepara mais uma Corrida dos Advogados. Esse ano a corrida está na terceira edição. Saiba mais na reportagem. Faltando 10 dias para a terceira corrida dos advogados, a Caixa de Assistência dos Advogados do Piauí e a CAAP realizou no último sábado, 19 de julho, um treino de condicionamento físico para os atletas inscritos na competição. O treino aconteceu na central do corredor e foi ministrada pelo preparador físico Eduardo Raimundo. As inscrições para a terceira corrida dos advogados do Piauí podem ser feitas através do site www.caap.org.br ou na sede da CAAP. O evento acontece no próximo dia 3 de agosto na Avenida Marachal Castelo Branco, com largada às 18h30, em frente à Assembleia Legislativa do Piauí. O programa TV OAB fica por aqui. Lembrando que para participar é só enviar sugestões para o e-mail tvobp.com ou acessar as redes sociais pelo twitter ou no facebook O nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, com reprise às sextas-feiras na TV Assembleia. O nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras na TV Assembleia Legislativa do Piauí. O nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras na TV Assembleia Legislativa do